O que é o Langeiro? Nós somos no terepérico, por causa de você... Sai lá em Langeiro 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 Nossa, que coisa estranha Mas tava juntos, né? Tava junto, né? Tava Langeiro, você é bonito também É pra ele, a gente tem que fazer a ele É É um praia bonito Mas é a Langeiro é do Lugismo Ah é? Aí, ó É 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 Obrigado.